Olá pessoal, aqui é o Paulo Eduardo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E galera, você vai gostar aqui do terceiro episódio da minha série de duelo de Yu-Gi-Oh! Dessa vez aqui com o Mano Gustavo, né? Dá um salve aí! Sei aí! E... Gustavo, escolha o seu deck! Mestre de tiro! Ok, então sem mais delongas, vamos começar. A gente só vai aqui tirar na moeda quem começa, né? Para ou ímpar? Ímpar! Na verdade é dado, né? Três é ímpar. Começa. É, você... Começa ou passa? Começo. Ok. Hum... Eu confio. Não confio não. Beleza. Começo. Invoco normalmente o Summonermon. Efeito Summonermon. Eu faço por uma defesa e descarte uma magia. Quando descarte uma magia, eu posso dar a Specs ao sumo do mostro do meu deck. Em volta com a invocação especial, eu cheiro ao bicho. Pela cheiro ao bicho, quando eu tenho a invocação especial, eu posso buscar uma change. Busco. Agora, eu. Seto uma carta. Seto outra carta. E pode ir. Ok. It's my turn. Draw. Ativo. Faço a invocação fusão. Efeito da change. A change é uma magia rápida. Posso dar uma resposta. Invoco Dark Cloud. Efeito da change é da mesma do cemitério. Posso buscar um rio. Ok. Enquanto você só vai buscando, né? Calma. Calma. Busco ou mei boi. Opa. Busco ou mei boi. Continua. Ok. Eu coloco minha carta velha pra baixo. Ok. Eu coloco o capilar. O erudito. E com ele eu posso buscar um pacto. Do deck pra minha mão. E adicionar um pacto do deck pra minha mão. Ok. Eu já vou separar ele aqui porque vocês vão ver daqui a pouco. Eu vou adicionar meu pacto no escuro com o portal. Eu posso puxar o monstro. Calma. DT. Ok. Do deck pra minha mão. Quando eu ativo isso. Efeito da clau. Efeito da clau. Pegar com a sua mão. Efeito da clau. Quando eu adiciono de cara de drau. Eu posso... Eu posso... Eu vou ali uma cara da mão dele. Não, minha Lilith. Para, Lilith. Tchau, Lilith. Até o próximo jogatinho. Agora. A gente vai virar pra baixo. Frustrante, minha vida. Sabia? Ok. Sua vez. Cara, você estragou totalmente a minha jogada, velho. Gostei. Invoco o Gollenberg. Invoco o Gollenberg. Morte de defesa. O Gollenberg com a corte de defesa. Da clau. Ataco. 2.400. Pode ir. Ok. Minha vez. Eu compro uma carta. Perco o meu de vida. Usa o efeito no pacto, você vai cortar e adiciona um monstro dedinho pra minha mão. Eu estou no Kepler. Efeito da clau. Calma. Deixa eu adicionar pra minha mão primeiro, com licença. Eu tenho direito de adicionar pra minha mão? Eu tenho? Tenho. Acho bom. Cara, é muito chato esse deck dele, velho. Você não tem ideia. Segura um gestinho. Ok. Agora eu invoco o Kepler, o Eudito, atiando o pacto e o escuro. Efeito, o Pettweiler, nego. Viu quando eu falo que ele estraga a jogada? Eu falo, cara. Eu falo, vocês não acreditam em mim. Nego. Já fiz o normal sumo, né? Fiz o normal sumo. Sua vez. Estragou a minha jogada, cara. É chato. Sete uma carta. Dou o meu normal sumo no meu Homem-Bolha. Agora eu vou fazer uma invocação, Link. Link Shoken. Vou botar Dark Maw. Mando Homem-Berg. Mando o seu melhor Monk. E mando... E mando... Topológicos. Topológicos. Bate. 3 mil, né? 3 mil. E eu vou perder zero. Não, vai pro cemitério. Rapaz. Ah, tá. É que é tanto trauma, sabe? Pode ir. Ok, me aviso com uma carta. Tô um mil de vida. Agora... Eu tô ferrado. Porque eu não tenho nada pra fazer. Então, eu vou separar essa minha carta. Eu vou adicionar um pacto de biscuit. Eu vou adicionar um monstro DD pra minha mão. Ok. Eu vou adicionar a lâmia. Ok. 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 Eu vou colocar um Hortus. Aqui. Eu vou destruir meu pacto de biscuit pro portal. E vou destruir a sua carta de alto pra baixo. Dã. Agora... Eu descarto ele. Batei ele. E vou com a lâmia de modo especial. É feito dele que eu posso banir monstros no meu cemitério e fazer minha invocação de fusão. Ih, só que eu não tenho monstros no cemitério, né? Frustrante minha vida. Posso ir? Sua vez. Bato. Você perdeu o jogo? Não, eu perco só 100. Ela tem banho de ataque? 100. 100? Não, eu perco sim de filha. Nem fez o 2. 100 macarto. Pode ir. Minha vez, pôr uma carta. Exude, se alguém me... Eu tive o estilo sinistro. Eu posso invocar monstros no modo especial. No modo especial, não. 5 mais, eu invoco atributo. Invoca... Apocalipse. Uhum. Eu baixo monstro. Uhum. Com isso, eu encerro a minha jogada. Minha vez. Não tem graça, Gustavo. Eu almoço um nicho. Bato. E eu perdi. Por causa do efeito dele. O topológico é efeito. O efeito topológico. O monstro que ele bate, ele toma o ataque do monstro. Pode ser em defesa ou ataque. Ele vai. E com isso, eu perco o duelo. Muito bom duelo, Gustavo. E com isso, eu perco o duelo.